A lição das estrelas não termina, e por isso a sua teia é sem repouso. Também a Helva ensina com o seu verde a adiada espera de todos os dias. Até nossos amados mortos e nossos esquecidos vivos cansaram-se do silêncio em que os deixamos. E daí nos invadirem os sonhos, quando se esconde o sol dos nossos olhos. Legenda por Sônia Ruberti